Música Que educação queremos? Esse é o tema do 4º Congresso Estudantil da UFSM que acontece de 25 a 27 de novembro no campus da Universidade. Esse congresso trará eixos como discussões sobre a Universidade e sobre o Plano Nacional de Educação 2012-2020. Para mais informações acesse a página de notícias da UFSM na Andressa Catani, repórter TV Campos.